Música Governo se cria oportunidade para o vencer, até que concretize a ser a minha potência e contribui para o Estado. Lhe disse o discurso e o âmbito de cerimônia de lançamento do programa Futuro Líder Azien e a sala multiusos terça. Primeiro-ministro, Kaira Lassana Guzmão, desenvolvimento líder de direção FON importante TBC Timor-Leste, tamará o Né Timor-Leste e a fase de preparação final a adesão base a Nian. Lassana Guzmão reafirma a cata, governança e compromisso cria oportunidade para o vencer, até que atende a cidade de meia e nem vencer a Nia, onde contribui para o desenvolvimento nação Né. Timor-Leste é uma nova nascença com potencial não típico. Os jovens, incluindo os jovens de líderes aqui hoje, vão jogar um papel essencial em acelerar nosso progresso. Temos convidado a criar oportunidades que permitem os jovens e atender as pessoas para o vencer seu potencial. E estamos tomando concreto acções. Timor-Leste é dependente, mais do que nunca antes, o que nós investimos em nossos recursos humanos e o empoderamento do nosso potencial humano. que é por isso que estamos investindo em a próxima geração de líderes. O Governo Constitucional tem identificado o desenvolvimento humano e o capital social as prioridades para investimento, along with economic diversification, infrastructure development and good governance. Agostinho da Costa, Adriano Verdial, GMN.